Eu não tinha ideia de que isso seria tão explícito ver. Para muitas pessoas, o longa será sempre lembrado pela cruzada de pernas de Sharon. Porém, por trás dessa cena icônica, há uma história controversa. No roteiro original, a sequência não existia. Foi tudo uma ideia do diretor Paul Verwalever. A cena foi repetida algumas vezes até que Paul fez um pedido inusitado a Sharon. Para ele, a cena ficaria melhor se ela não usasse nada por baixo do vestido. Após a gravação, Sharon foi até o monitor conferir o resultado. E se disse satisfeita com o que viu. Mas no lançamento do filme, Sharon ficou chocada com o resultado. Quando a exibição acabou, ela foi tirar satisfações com o diretor. Para Paul, Sharon está mentindo porque se arrependeu. Na época, surgiram boasso de que a cena arruinaria a carreira de Sharon. Paul acredita que foi isso que motivou o arrependimento da atriz. Ao contrário do que Sharon imaginou, a cena foi responsável por alavancar sua carreira. Todos queriam saber mais sobre a atriz da famosa Cruzada de Pernas. A cena se tornou um clássico do cinema e até hoje pedem para Sharon recriá-la. Para Sharon, não se trata de nudez, já que ela não vê problemas nisso. O que a incomoda foi a falta de transparência do diretor que poderia ter pedido a permissão dela durante a gravação. Por isso, Sharon afirma que se fosse a diretora, não mudaria nada no filme. Mas teria tido a cortesia de mostrar a cena à intérprete antes do lançamento. É isso aí, Sharon. Sucesso para você. Porque você merece, garota.